Oi pessoal, tudo bem? Calma gente, eu não morri, eu tô aqui, eu não consegui gravar vídeos esse fim de semana porque eu estava no interior, pro aniversário do meu sobrinho mais novo, então eu não tinha deixado nenhum vídeo preparado e eu não tinha como deixar de ir, porque era o aniversário do meu sobrinho, né? Então eu peço desculpas pra vocês, não sei ainda o que eu vou fazer com esses dois vídeos que eu tenho pendentes e mais um que eu tenho pendente lá atrás, se eu vou gravar dois vídeos pra um dia só, se eu vou continuar depois do VEDA, depois de abril, mais vídeos, não sei ainda, tá? Então por favor, tenha calma comigo, eu falei no começo do VEDA que talvez eu poderia faltar com alguns vídeos, porque eu não tinha deixado o vídeo preparado, tá? Sol do caramba! É só a gente começar com algum projeto que parece que dá tudo errado, né? Mas calma, vai dar tudo certo, eu só ainda vou pensar o que eu vou realmente fazer e eu espero que vocês compreendam. Hoje eu trago pra vocês o vídeo de top 10 produtos nacionais, os produtos nacionais que eu mais gosto. Eu tentei selecionar um produto de cada categoria de maquiagem, né? Hoje eu vim de maquiagem. Então eu tentei selecionar as categorias, então base ou BB Cream, corretivo, rímel, sombra e etc. E assim vai, batom, balme e etc. Então eu tentei selecionar um produto de cada categoria, mesclando entre as marcas nacionais que eu mais gosto e que acho que vocês até vão saber porque aparece aqui em muitos vídeos, tá? Então chega de blá 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 e vamos começar. Eu vou começar praticamente no primeiro produto que eu passo na minha pele. Primer eu não tinha nenhum pra mostrar porque eu não tenho nenhum primer nacional. Então eu vou começar de produtos de comecinho, assim, de preparação de pele. Eu escolhi dois, tá? Então vamos fazer conta que isso aqui é um só. Eu não consegui deixar de escolher um. Na verdade eu escolhi um como se fosse um BB Cream, um de cobertura mais levinha, que é o Fluido Protetor Facial Ultra Leve Tonalizante com FPS 60 da Natura Cronos. Eu tô usando ele agora. Ele tem uma cobertura baixa, mas ao mesmo tempo eu não sei o que ele tem que ele deixa a pele bonita. Parece que a cobertura tá mais alta. É, não sei. É uma coisa incrível. Eu amo esse produto aqui. Vou comprar de novo porque eu não consigo viver sem ele. E uma base mais de cobertura alta é da Mary Kay. Gente, Mary Kay não é uma marca nacional, mas como vende no Brasil, assim, todo mundo conhece. Eu resolvi trazer pra mostrar pra vocês, que é a base... a base... a base? A base Time Wise Matte, tá? Que é a que eu mais gosto. Eu nunca usei a luminosa, mas essa daqui pra mim é maravilhosa. A minha cor é a Beige 1. Ela é uma base pra peles oleosas, mistas, e ela fica super matte, mas com acabamento lindo. Não fica aquele matte craquelento, aquele matte feio. Ela fica super bonita na pele. Então, eu amo essa base e pra noite ela é perfeita. Como corretivo, eu trouxe um que acho que vocês já sabem, que é o corretivo facial da Natura Aquarela. O meu é na cor médio e pra mim dá super certo. Se eu quisesse, talvez um efeito mais iluminado, acho que a minha cor seria clara. Mas o médio dá super certo pra mim. Eu adoro esse corretivo porque ele tem a cobertura de média pra alta. Se eu passar duas camadas, fica a cobertura completa. E ele é ótimo, tanto pro rosto como pras olheiras. Ele não é seco, mas ele também não é muito melequento. Ele é na medida. Eu adoro esse corretivo. Eu também ganhei da marca. Como vocês sabem, gente, tem algumas marcas que mandam coisas aqui pra minha casa, tá? Mas são produtos que eu realmente compraria. E eu indico pra vocês comprarem e quando acabar eu vou comprar de novo, sabe? Vocês sabem que eu sou super sincera. Não tô aqui pra puxar saco de marca nenhuma. É realmente porque eu gosto. Então, esse aqui com certeza. Muitas meninas disseram que compraram porque eu indiquei e gostaram bastante. Então, eu acho isso muito legal. Porque eu só realmente mostro produtos que eu realmente gosto aqui pra vocês, tá? Como blush, eu trouxe um que eu gosto, gente, demais. Eu não tava usando muito e agora eu voltei a usar. Eu tô até usando ele hoje. Que é o blush da Avon, dessa embalagem quadradinha preta. Esse daqui que eu trouxe é a minha cor favorita, que é na cor caramelo. Eu tô usando ele hoje, ó. Meu espelho até caiu, de tanto que eu uso ele. Ele é nessa cor caramelo, bem clarinha. Mas em pessoas de pele clara, aparece bem, sabe? Eu amo esse blush. Eu usava ele muito. E aí tava esquecendo a minha gaveta e eu comecei a usar ele de novo. E eu tô adorando. Eu adoro essa cor porque ela é neutra. Não é um marrom muito quente, não é um marrom muito frio. Ele é perfeito. Ele tem uma cor de caramelo claro mesmo. É super lindo. Ele tem já uns brilhinhos. Se você não quiser usar iluminador, você não precisa. Hoje eu tô usando iluminador, mas se não quiser, não precisa. Porque ele já tem um glow bonito, sabe? E é meu preferido dessa linha da embalagem quadradinha. Então, eu trouxe uma paleta e eu trouxe uma sombra solta, tá? Sombra unitária, uma das que eu mais gosto. Eu gosto de muitas, mas a marca que eu acho que ia estar no meu top 3. É da Quem Disse Berenice. Essa aqui é uma das cores que eu mais gosto. É a nudite. E ela é uma cor de taupe, meio champanhe, com bastante brilho. Como vocês sabem, eu gosto muito de sombra iluminada. Então, eu gosto de passar na sombra. Eu gosto de passar na pálpebra toda, passar o marronzinho bem clarinho no côncavo e eu tô pronta, sabe? Aquela maquiagem rapidinha de fazer e que fica com o olho bonito. Então, essa daqui é uma das minhas favoritas, que é a nudite, como eu falei. Tanto pela cor, como pelo acabamento. E ela é uma sombra que esfarela um pouquinho pra ela ser cintilante, tá? Mas isso não me incomoda, porque ela tem uma pigmentação muito alta. Por mais que ela esfarele um pouco, ela tem pigmentação e ela pega na pálpebra. Tem sombra que esfarela muito e quando você vai pôr na pálpebra, cadê a sombra, né? Então, eu gosto muito dela passar com o dedo, com o pincel fofo, com o pincel mais achatadinho. Todas essas ferramentas ficam ótimas com essa sombra. Então, eu queria e quero comprar muitas outras sombras da Candice Berenice, porque vale muito a pena. E de paleta, eu trouxe da Natura, gente. Eu amo essa paletinha. Eu não sei dizer pra vocês se essa paleta, gente, foi edição limitada. Tem leitoras que me disseram que foi edição limitada, outras me disseram que não, que voltou. Então, vocês me digam aí embaixo nos comentários, pra quem talvez quiser saber. Eu realmente não sei. Vocês me digam aí nos comentários. Eu sei que no site da Natura, na loja virtual, vende. Eu vou deixar o link pra vocês lá no blog. Então, acesse o link do post desse vídeo aqui no box de informação, que eu deixo o link direto pra essa paletinha na loja virtual deles, tá? Essa paleta aqui se chama Natura Aquarela Estojo de Sombras. Vem com oito sombras neutras, que lembra muito a paleta Naked, da Urban Decay. Então, as cores lembram muito e a qualidade dessas sombras são maravilhosas, gente. Eu amo todos os tons. São sete tons com brilho e um tom mate, que é esse mais escuro aqui. E eu amo todas as cores. As que eu mais uso são as... As quatro primeiras aqui, as mais clarinhas, são as que eu mais uso. Que eu jogo na minha pálpebra e tô pronta, sabe? Aquele tipo de coisa. Eu gosto muito, gente. Não é o tipo de sombra que esfarela muito. Pega bem na pálpebra, é super pigmentada e eu amo. Outro produto da Candice Berenice pros olhos, que eu acho que vale, gente, super a pena, são os lápis de olhos. Esse daqui é na cor verdão, que é um verde... É... como se fala? Oliva. Acho que dá pra ver aí. É um verde oliva com um pouquinho de glitter e um pouquinho de shimmer, assim, não sei. E ele fica lindo pra olhos castanhos. Então você passa na linha d'água e borra um pouquinho aqui embaixo dos olhos, passa um pouquinho de rímel. E, gente, o olho castanho parece que pula, assim. Ele fica lindo, fica mais claro, não sei. Ele super realça. Eu adoro essa cor, mas eu tenho outras cores. Então não é só essa cor que é boa, tá, gente? Todas as cores dos lápis da Candice Berenice são macios, super macios, pigmentadíssimos. E eles secam. Eu babei. Eles secam muito bem nos olhos. Então não fica escorrendo e não fica aquela melequeira, tal. Eu adoro os lápis. Então eu tenho o verdão, eu tenho o cinza, eu tenho o azul e eu tenho o rosinha, claro, que já apareceu aqui pra vocês, nenhuma que fala, acho. Mas o produto pros olhos é máscara de cílios. Ultimamente eu tenho usado muito, 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 muito essa máscara, que é a Maximize Your Lashes da Eudora Soul. Essa máscara é a minha segunda. Eu já tinha uma, ela secou, joguei fora e eu recebi outra da Eudora. Amo, gente. Amo. Amo essa máscara. Ela deixa os meus cílios super alongados, mas ao mesmo tempo dá volume. Eu gosto de máscara assim, que dá volume e alonga ao mesmo tempo, porque eu não preciso ficar usando muita máscara. Eu uso uma só e tá resolvida a minha vida. Ela tem um pincelzinho que tem, ele é meio cônico, assim, ele começa mais gordinho aqui na base e na ponta ele vai afinando. E as cerdas são bem durinhas e bem curtinhas, mas na base também as cerdas são maiores e na ponta vai diminuindo, vai ficando bem melhorzinha. Então eu acho que é isso que dá esse efeito de volume e de alongamento ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto tanto, tanto, tanto dela. E pros lábios eu trouxe um lip balm que é nacional. Eu trouxe esse daqui que é o que eu tô mais usando no momento, que é esse lip butter da Nivea, mas também aqueles de tubinho, eu amo demais. Esse daqui é uma latinha que parece mais uma manteiguinha, hidrata bastante os meus lábios, eu gosto muito de usar durante o dia. Eu deixo do lado da minha mesa lá do meu escritório barra penteadeira e eu passo toda hora, porque meus lábios vivem ressecados, como vocês já sabem, é um drama isso pra mim. E eu adoro esse daqui. Os de tubinho eu carrego na bolsa, porque é mais fácil ir também na rua, é ruim ficar botando a mão no produto, a gente tá com a mão suja e aí acaba estragando o produto, fora que é meio nojento, né? Então o de tubinho é melhor pra carregar na bolsa, passei, pronto. O de tubinho que eu mais gosto é o azul escuro, que é o Hydro Care, acho que é o Hydro Care. Mas todos os hidratantes da Nivea são ótimos, eu trouxe esse só pra representar. E pra finalizar, gente, batom. Eu tenho muitos batons nacionais que eu tenho gostado de usar muito nos últimos tempos. Até no último vídeo que eu mostrei os meus batons mate favoritos, a maioria eram batons nacionais. Eu tenho amado, as empresas nacionais estão simplesmente arrasando nos batons, na qualidade, no cheiro, nos preços também, os preços estão muito bons. Mas eu trouxe um hoje aqui pra representar a marca e também, claro, eu amo a cor do batom, mas os batons da Tracta. Eu não tenho o que falar, né, gente? Todo mundo tem amado os batons da Tracta, tanto das blogueiras, quanto da própria marca que eles criam as cores. Mas eu trouxe esse daqui pra representar, que é o Taça de Vinho Mate, o batom da linha da minha amiga Camila Cabral. Eu adoro essa cor e é uma cor linda agora pro outono e inverno. Eu tava usando esse batom, acho que no vídeo de Babyliss, pra cabelos médios. É isso mesmo. Muita gente me perguntou qual era e era esse daqui. Ele lembra muito o Rebel da MAC, eu acho que em mim, na minha pele, ele lembra muito, fica muito parecido. Então, é uma alternativa nacional pra você, se você quiser comprar. E ele é mate na medida certa, tá? Então, ele é perfeito. Eu tô falando mais dessa cor aqui, mas todos os batons da Tracta são ótimos. É um cheiro delicioso. Não me dá sede, ou seja, não tem algum componente aqui que trava a minha garganta, que tem alguns batons nacionais que me dá isso. E os da Tracta não fazem isso. Então, eu gosto muito dos batons da Tracta. Os batons da Camila Cabral são lindos, eu tenho eles a todos aqui em casa. E os das outras blogueiras também, então acho que vale super a pena. Os batons Tracta Blogs e os de coleção de blogueira individual, vendem somente pelo site, tá gente? Então, se você tá começando a assistir vídeo e quer saber, só vende pelo site da Tracta. Também vou deixar o link direto pros batons da Tracta lá no blog. É só acessar aqui embaixo, como eu falei no comeceito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita gente tem pedido pra eu fazer vídeo dos meus produtos favoritos nacionais, então tá aí pra vocês. Claro que tem muitos outros produtos nacionais que eu amo, mas eu trouxe aqui os meus favoritos do momento, assim, os que eu tenho mais gostado de usar. E se você quiser me deixar os seus três produtos favoritos nacionais aqui nos comentários, eu vou adorar saber, porque aí a gente pode trocar ideias, como eu mostrei os meus pra vocês. Vocês me mostram e falem dos seus também, tá? Então não esquece de deixar aqui nos comentários os seus três, pode ficar muito longo o comentário, os seus três produtos favoritos nacionais, pra eu saber e talvez comprar também. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, que aí você me ajuda muito na divulgação do meu canal, do meu vídeo, do meu trabalho. Me siga nas redes sociais, que estão todas aqui, pra você poder saber de todas as novidades, tudo que eu posto por lá, pra saber tudo que tá acontecendo. Se inscreve no canal, que aí você não perde mais nenhum vídeo do VEDA, nenhum vídeo que está por vir aí nos próximos meses, nos próximos anos, lá, exagerar. Me desculpem por não ter tido vídeo nesse fim de semana, mas vou recompensar vocês aí de alguma forma. Ou tendo vídeos dois por dia mais pra frente, ou então eu ultrapasso o mês de abril pra completar esses três vídeos que estão pendentes aí, tá bom? Tá esquecendo de falar do batom e do esmalte que eu estou usando, que todo mundo me pergunta em todos os vídeos. Então, eu vou falar pra vocês. O batom que eu tô usando é o... É o da Eudora Lip Deluxe Máxima Cor Magnifique Rose. Não é da coleção mate, tá, gente? É de uma coleção, acho que anterior, ou duas anteriores, mas é da coleção Lip Deluxe Máxima Cor, tá? É o Magnifique Rose. E o esmalte que eu tô usando, eu passei hoje, é o carteira chique da coleção Eu Amo Acessórios, da Colorama de novo. Eu resolvi usar a Colorama de novo, então é esse daqui, ó, tá? Vou abrir branco pra vocês verem. Muito obrigada por tudo, um beijão pra vocês e até amanhã. Tchau!